Então, o que acontece? O Lira comanda a pauta, ele não ficou presidindo sessão ou de menos, o que interessa é o que ele tramou nesse período, o que ele fez de acordo com líderes, para garantir a pressão que ele exerce sobre o governo Lula, porque o Centrão se tornou um monstrengo que hoje ganhou autonomia, eles ganharam autonomia, porque eu gosto de dizer isso, as emendas parlamentares, quando elas se tornaram obrigatórias, lá em 2016, se não me engano, em 2015, 2016, o cumprimento delas se tornou impositivo, os parlamentares tinham 6 milhões para distribuir, no último ano foi 38, no próximo vai ser 46, mas isso são todos os deputados, porque o Lira tem 110 milhões para botar em Arapiraca, entendeu? Por isso que ele foi o mais votado de Alagoas e etc, então, e isso vale para vários líderes intermediários, quem comanda é Codevasp, entende? E agora o resultado eleitoral mostra a eficácia dessa estratégia, ou seja, um deputado leva emendas para cidades de 5, 10, 20, 30, 50 mil e elege o prefeito com os pés nas costas, 80% desses prefeitos foram reeleitos na base das emendas, que reelegerão a próxima... Da história, e o que vai acontecer? Vai ser a maior taxa de reeleição de deputados do Centrão em 2026, porque isso aí é meio caminho andado, não só o prefeito como os vereadores, entende? Então, o Lira descobriu esse caminho do sucesso da chantagem política de não ter uma preocupação com a democracia e ter, embora ele não é o cara que vai defender o golpe, a ditadura e etc, mas ele dá respaldo. E ele, impressionante, a única pauta que ele errou e errou feio, entende? Foi aquela questão do estupro da menina, que ele acabou pautando aquilo e aquilo deu uma reação popular do movimento de mulheres e da sociedade civil como um todo. Daí ele errou a pauta, tirou o negócio do time de campo imediatamente, mas tudo o que ele faz é planejado para dar continuidade ao seu poder. E ele chantageia o governo Lula e ele chantageia o Supremo Tribunal Federal. Agora, pensando na eleição, o Hugo Mota está se reunindo com parlamentares do PT, fazendo promessas e tentando trazer o PT para apoiá-lo. O Elmar Nascimento está se reunindo com o Lula constantemente. O Brito também. Hã? O Brito também, do PSD. Ah, sim. Qual que você acha que deve ser a estratégia e a tática da esquerda nesse processo? É possível unificar uma candidatura mais à esquerda ou é melhor tentar rachar o Saintrão com o que há de menos pior lá dentro? Olha, eu acho que o Lula tem sinalizado uma estratégia de cautela. E não se definir, não arriscar como a Dilma fez no tempo que ela lançou o chinália lá atrás. Eu estava lá também para ver que deu aquela zebra, porque aquilo ali é campo minado. O Congresso Nacional é campo minado. Tem mais bombas do que em Angola depois da guerra. Então, precisa tomar cuidado, porque, veja, ele é pressionado de todos os lados. É lógico que interessaria ao governo ter uma presidência...